Mas tá bom, vamos lá, vamos começar assim ó, Pedro Moraes mandou aqui doisão, não é o mesmo, eu tô confundindo tudo, hoje eu tô muito mal humorado gente, e olha que eu tô feliz, tá bom, o Pedro Moraes mandou um áudio, Lucas Pereira, um cheiro pra você, me perdoe Lucas, não, não tem problema me xingar não Lucas, tá tudo de boa, eu não levo pro coração não, eu não sou da geração Z não, eu sou dos anos 80, eu sou dos anos 70, sou de 78, entendeu? Se eu chegasse em casa, apanhado, minha mãe me batia, minha mãe dizia, desça, desça, Francisco Sepúlveda, desça e bata no menino, e só suba depois de você bater no menino, aí eu, tá bom mãe, tá bom, engole o choro, e eu entrava pra poder descer pra bater o menino lá, aí eu batia, que eu achasse lá um pedaço de pau, madeira, dava voadora, dava uma porra, corrada na cabeça, voltava pra casa, saia correndo, e voltava pra casa, aí ela dizia, e aí, aí eu bati manhinha, engole o choro, vai tomar banho, e vai tomar banho, e eu, e entrava no chuveiro, entendeu? Eu sou de 78, filho, anos 80, era chinela na mão, eu que chegasse em casa apanhado, que eu apanhava mais ainda, então eu não podia chegar em casa apanhado, eu sou dessa geração, entendeu? Ô, Lucas Pereira, a sua geração é aquela que a mãe fala, ô filho, vem cá, vem pro colo da manhinha, vem, chora junto, peraí, mamãe vai cortar aqui o pedaço de pera, bem lisinha, com leite gostoso, pra você não ficar triste agora, quando o coleguinha bater, corra, volta pra mamãe, que mamãe vem e corta o pedaço de pera pra você, entendeu? Deixa pra lá, Lucas, um cheiro, você sabe que a gente não leva nada pro coração. Tchau, tchau, tchau.